Uma ótima tarde, hoje é quinta-feira, dia 10 de outubro, e no Bande Cidade você vai ver que há dois dias da festa da Padroeira do Brasil já é maior, o movimento de Romeiros na Via Dutra tem muita gente. A Prefeitura de Pindamonhangaba cancelou o concurso público, alvo de polêmicas durante a aplicação das provas. E hoje é dia do quadro Notícias do Bem, tem uma iniciativa bem bacana de moradores para ajudar o próximo. Bande Cidade está no ar! E olha, falta pouco para a festa em homenagem à Nossa Senhora Aparecida. Está chegando e quanto mais se aproxima, mais pessoas são vistas em peregrinação às margens da Via Dutra. Onde está, é lógico, o nosso repórter Sandra Riva. Está lá, dá uma olhada, quanta gente atrás dela, tem polícia, está todo mundo lá. Sandra, boa tarde para você. É um momento que motoristas e peregrinos precisam ter cautela, não é mesmo? Oi, Nicolini, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Bande Cidade 1ª edição. Sim, cautela dos dois lados, tanto do motorista que utiliza a Dutra, quanto também dos Romeiros, que tem que redobrar a atenção para utilizar essa via, que não é a orientação da Polícia Rodoviária Federal e também da concessionária que administra, para realmente eles utilizarem a Rota da Luz. Mas já que a maioria utiliza aqui, é preciso ter esses cuidados. A gente está aqui no quilômetro 108, atrás de mim você viu um ponto de concentração de Romeiros, que é o ponto de apoio. Inclusive, aqui também tem uma passarela, onde a Polícia Rodoviária Federal e também a concessionária orienta as pessoas a utilizarem o outro lado da Rodovia Presidente Dutra, que o indicado é utilizar o contra-fluxo. Quem fala para a gente sobre as orientações e os cuidados é o Valde Wilson dos Santos, que é o inspetor da PRF. Explica para a gente, né, como é que a orientação para os Romeiros e para os motoristas, a gente vê que alguns diminuem a velocidade, mas é perigo dos dois lados, né? Boa tarde, professor. Boa tarde. Com os motoristas principalmente, junto com a concessionária, há várias faixas indicativas e também nos painéis de mensagem variáveis da rodovia que indicam a presença desses Romeiros, para que ele faça aquela viagem mais segura e atenta também quanto à segurança dessas pessoas que estão caminhando. Agora sim, a gente tem imagens para mostrar aí para o pessoal que são as condutas dos Romeiros que não são indicadas. Um do lado do outro, isso não é indicado para caminhada aqui na Dutra, né? Esse é um fator de preocupação da Polícia Rodoviária Federal. A recomendação é que ande em linha, mais próximo possível do canteiro lateral e onde há possibilidade no canteiro lateral, como nós estamos vendo nessa imagem aqui onde estamos, né? Há um gramado onde ele pode... A preocupação é essa, é não baixar o nível de segurança desses Romeiros que estão caminhando pela rodovia. E muito obrigada pelas suas informações. A gente continua acompanhando a movimentação dos Romeiros por aqui na Dutra, Nicolini. É, e tem muita gente. Sandro, obrigado pelas informações. Boa tarde. Agora a gente confere a previsão do tempo para a região. Na Serra da Mantiqueira, as máximas ficam em 20 graus e mínimas de 13 em Campos do Jordão e em Santo Antônio do Pinhal. Em São José dos Campos, termômetros marcam 26 graus e em Guaratinguetá, 25 graus. Já em Cachoeira Paulista, faz 24 graus e em Bananal, 23. No litoral, céu encoberto e máximas de 25 graus em Caraguatatuba e São Sebastião. Caçapava registra hoje 26 graus, amanhã a temperatura sobe, chega a 30 graus e em Ilhabela, a sexta promete abertura no tempo e máximas de 27 graus. E morreu na noite de ontem no Hospital da Vila, em São José dos Campos, um dos suspeitos que se envolveu num acidente de trânsito durante uma perseguição policial que a gente mostrou ontem aqui no Bande Cidade. Ele dirigiu uma moto e na fuga entrou na contramão e bateu num carro. E logo depois, a PM divulgou que o suspeito havia morrido e o outro tinha sofrido ferimentos leves. Porém, depois a própria Polícia Militar corrigiu a informação dizendo que os dois foram levados ao hospital com vida. Esse suspeito, então, que estava bem grave, morreu na noite de ontem e o outro segue internado. A seguir, os detalhes do SESI Bande Cidadania, uma programação com muita prestação de serviço que acontece sábado em São José dos Campos. Isso é claro que você não pode perder. Faltam poucos segundos para uma da tarde, a gente volta já com o Bande Cidade.